Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clashara é mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Hoje, Clash of Clans, mano! E é o seguinte, como a gente sabe, estamos tendo algumas mudanças no Clash of Clans. Estão melhorando bastante a jogabilidade, deixando o negócio mais ágil, mais rápido, cara. E acho que é a tendência. E mano, como a gente sabe, muito provavelmente teremos algumas mudanças no Clash of Clans nesses próximos tempos, nesses próximos meses. E com certeza eles vão mudar bastante coisa pra tentar atrair de volta os apaixonados por Clash of Clans e trazer, é claro, novos membros, novas pessoas ao mundo do Clash, rapaziada. E para isso eles precisam mudar algumas coisas, como atualizações, updates, etc. Inclusões no jogo. Cara, e como sempre, brasileiro gosta de dar algumas ideias, alguns pitacos, né moleque? Pistacos? Pistacos. Alguns pitacos, né moleque? É isso daí. E como sempre aí, eu gosto de deixar as minhas ideias aqui pra vocês discutirem comigo o que vocês acham. É óbvio que eu não vou mais falar, não vou, eu não vou mais falar de torneio de Clans. Pelo amor de Deus, já passou da hora, já era pra ter vindo no lugar do CV11 e eles insistiram no CV11. Torneio de Clans já passou da hora, não vou falar sobre isso. Rapaziada, eu vou falar sobre outras ideias. Outras coisas que eu acho muito bacana, que poderiam agregar ao jogo, rapaziada. Então vamos lá, vamos partir para a primeira dica. Primeira dica! A primeira dica que eu tenho pra passar pra vocês e quero saber a sua opinião é o seguinte. Você tem no seu clã especialistas, caras que fazem a diferença. Aqueles caras que sabem analisar um layout e entender qual a melhor forma de entrar naquele layout pra dar um PT. Ou aquele cara que sabe montar um layout, sabe atacar aéreo, sabe atacar terrestre, sabe direcionar as pessoas pra poder meter um PT. Aquele cara que as pessoas perguntam pra ele sempre na guerra. E aí, como eu entro nessa vila, cara? Como será que eu ataco pra dar PT? Então, a ideia é o seguinte. Dar a esses caras a possibilidade de ganhar insígnias ou títulos dentro do clã. Como seria isso, Bruno Clash? Sabe, cara, hoje nós temos líder, co-líder e ancião no clã. O que vocês acham de ter? De repente você tem... No meu clã eu tenho o Victavel que gosta de atacar aéreo e manja muito de ataque aéreo. Cara, seria muito legal se eu pudesse dar pra ele uma insígnia, um selo ou um título de especialista em ataque aéreo. Ou um outro cara que sabe montar como nunca, como ninguém, uma base, um layout. Eu poderia dar pra ele especialista em layouts. Ou um outro cara que sabe atacar qualquer vila e sabe identificar a falha da vila. Então, esse cara poderia ser um especialista em guerra. Cara, seria muito top. Isso daí seria muito legal. O que vocês acham sobre isso daí, cara? Segunda dica. A segunda dica é... Com base nessa ideia de ter um cara ali que analise a vila no ataque, nas guerras, na verdade. Que possa analisar e passar pra você uma ideia de como você deve atacar. Cara, imagina que legal se esse cara, ao invés de escrever toda vez, você tem que ter a sorte de encontrar esse cara online. Esse cara, no dia de preparação, conseguir ver as vilas. Ele entra nas vilas como a gente vê hoje. E aí ele tem a possibilidade de deixar recados na vila. Como já acontece no Boom Beat. Não sei se você sabe. Você tem a possibilidade de entrar, observar a vila, deixar um recado e sair. E aí, em outro momento, outro dia, quando você quiser atacar. Ou quando a tropa ficar pronta. Você entra, vê a sua nota, o seu recado. E aí faz como o recado disse. Então o cara pode entrar lá e falar... Pô, essa vila aqui, de aéreo sem chance. Tem que ir terrestre. Mete valquírias, mete corredor, mete qualquer outra tropa. O que vocês acham sobre isso, rapaziada? Da hora? A outra dica, a terceira dica é... Um feitiço de revelação. O que seria um feitiço de revelação? Imagina você ter um feitiço com um range, né? Uma área onde você vai poder soltar esse feitiço. E tudo que tiver ali dentro, escondido, seria revelado. Imagina, as bombas gigantes, as Teslas. Tudo que é escondido. Aquelas armadilhas, né? As bombas pequenas também. Tudo que tivesse ali escondido seria revelado. Mas, Bruno Clash, aí seria apelão demais. Não, mas isso daí seria somente naquele range. E por um período, por três segundos, não sei. Por cinco segundos? Não sei. Mas seria uma possibilidade. Imagina que da hora. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você achou da hora ou não. A quarta mudança, a quarta ideia, seria ter no Clash of Clans, como no Clash Royale, uma TV Royale. Seria um TV Clash? Onde nós poderíamos ver os melhores, as melhores batalhas, melhores ataques. Aqueles ataques tops de vários níveis lá, né? Na verdade, lá seria de várias ligas que o cara está. Então, na Liga Master, qual é o melhor ataque? Na Liga Campeão, o melhor ataque? Os melhores ataques da Liga Ouro? Cara, imagina que legal a gente poder ver todos os tipos de ataques. Conhecer os ataques dos chineses. Conhecer os ataques do mundo todo. Muito legal, né, rapaziada? Acha que viraria? E a quinta e última dica é... Como nós podemos, já sabemos, mudar de nome no Clash of Clans? Algumas vezes a gente tem a necessidade de mudar o nome do clã. Mas isso não é possível! Cara, por que não é possível? Será que é pra poder ter um rastro do clã ou saber? Cara, mas o clã tem uma hashtag lá, um código. Então, se mudar o nome, cara, dá pra saber. A Supercell consegue controlar isso. Pra gente, seria interessante, porque às vezes o cara que tá criando o clã, tá brisadão, tá doidão. E às vezes esse cara sai do clã e larga o líder pra outro cara. E esse cara tá no clã lá e falou, puta, eu não quero perder um clã nível 6 ou nível 5, só porque eu queria trocar o nome. Cara, teria que ter alguma coisa. Então, eu acho que poderia sim ter alguma coisa de mudar o nome por uma quantidade de ouro na segunda vez. Ou se, de repente, por gemas. Mas acho que teria que ter, rapaziada. Porque é uma opção a mais, né, mano? Às vezes o cara tá brisadão, tá doidão. Vai saber, né, rapaziada? O que vocês acham? Já deixa aqui nos comentários. Rapaziada, então é isso. Essas foram as 5 ideias que eu tive pra mudanças no Clash of Clans, pra atualização. E você, o que você acha que poderia melhorar? Deixa aqui nos comentários. Já não me venham com papagaiadas. Já deixa aquele like aqui embaixo no vídeo. Se você é novo no canal, seja bem-vindo ao canal Bruno Clash. Já se inscreve aqui no botão vermelho, moleque. É nóis. Fui! Fui!